Música 11 horas e 5 minutos, o programa está começando e você que tem do outro lado não se esqueça de participar 3307-3951 e 3307-3952 Ontem nós mostramos aqui no programa a situação de alunos que estavam atravessando um ramal no barro Barro mergulhado, pé mergulhado no barro Precisavam colocar mochilas e os sapatos dentro de sacos plásticos para poder chegar à escola É só para você ter uma ideia de como é que funciona a educação no interior do estado Só para você ter uma ideia de como é a situação dos alunos que precisam estudar aqui na cidade Olha aí, olha aí Meu nome é Darlene Ferreira, esse é Letícia, Ana Smith, esse é Lucas de Quinto Nós moramos na comunidade do Pavão e nós estamos no quilômetro 10 São dois quilômetros longe daqui e todo dia a gente tem que andar esse ramal Olha esse ramal que a gente anda, que são nossos colegas Rodrigo e João Olha isso Para a gente chegar na parada a gente precisa trazer uma sacra para botar nossas bolsas para não molhar Por favor, nós estamos pedindo que olhem para o ramal do Pavão Que olhem o que a gente tem que enfrentar aqui para a gente chegar na nossa escola Então vocês só olhem para nós no tempo da política Mostram para a gente que vocês merecem o voto dos nossos pais Vocês merecem o voto dos pessoal do Pavão Porque olha como está esse ramal, gente Isso não é nem um ramal, mas é quase um garapé de lama Então nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, que vocês respostam logo nosso Pavão Porque está muito, muito, muito feio esse ramal Agora vamos dar umas palavrinhas aqui com nossos coleguinhas Que esse ramal aqui, vamos ver o que ele acha do nosso ramal Espera aí vocês Lucas, você O que você acha do nosso ramal, Lucas? Hum, não é muito bom Agora se fosse faltado, seria melhor, né? Agora aqui fala dessa coleguinha Letícia O que você acha do nosso ramal, Letícia? Horroroso E o que você acha que isso pode melhorar? Volta para mim aqui Esse ramal, acabou minha bateria Alguém socorre aqui, por favor, acabou a bateria aqui Acabou a bateria Olha, deixa eu dizer para você aqui uma coisa Esse ramal, ele fica lá no município de Tefé O prefeito é o Normando Bessa E ontem nós solicitamos, depois que a gente trouxe essa denúncia Nós solicitamos que ele se manifestasse E que ele dissesse o que ele vai fazer pelos estudantes Para que eles não tenham que andar com os pés mergulhados Esse barro molhado nessa poça de água que a gente está vendo No decorrer do caminho E os estudantes desesperados Normando Bessa respondeu para a gente Dizendo que já fez uma solicitação do governo do estado Para poder resolver a situação do ramal Numa situação em que a gente teve que denunciar E chamar a atenção da população Principalmente do município de Tefé E principalmente, os alunos fizeram pedido de socorro Aqui no programa da comunidade Os alunos fizeram pedido de socorro Aqui no programa da comunidade Agora eu pergunto a você Eu preciso vir daqui de Manaus Daqui de Manaus Mostrar e pedir que o prefeito se manifeste De uma situação que está acontecendo lá na casa dele Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso? O prefeito Normando Bessa Diz que vai tomar Diz que vai pedir socorro Vai pedir a ajuda do governo do estado Jogou a responsabilidade para o governo Agora me diz uma coisa Nesse tempo todo Ele não sabia que essa estrada estava assim? Aí agora que ele está pedindo socorro Para o prefeito O irmão do prefeito Normando Bessa Carlinhos Bessa Postou nas redes sociais Ele foi lá para a Câmara Lá do município de Tefé Disse que não Que não concorda com essa situação Porque não resolveu antes Porque os alunos tiveram que fazer Esse apelo Pedindo socorro De como é que está a estrada Um ramal Ramal do O ramal Como é o nome do ramal mesmo? Ramal do pavão O pessoal está até me ajudando aqui na banda Ramal do pavão Da comunidade do pavão E olha a situação que eles estão enfrentando Tefé é o município Pensa que acaba por aí? Não Aí os alunos chegam na escola Faz uma loucura danada Anda com barro Anda na maior dificuldade Conseguem chegar até a escola Sabe onde eles foram parar? Em Benjamin Constant Benjamin Constant Não esses alunos Outros alunos Lá em Benjamin Constant Também tem uma escola Também tem uma escola Que alaga quando chove Alaga É uma escola que fica em Benjamin Constant Quem fez as imagens Também foi uma aluna Que fez as imagens em Benjamin Constant Cadê as imagens de Benjamin Constant? Daqui a pouco a gente vai trazer pra você Daqui a pouco a gente vai trazer pra você Uma situação da escola de Benjamin Constant Que também está chovendo lá dentro Deixa eu dizer uma coisa pra você Que está aí do outro lado No município tem escolas Claro que tem escolas estaduais Escolas municipais Só que as escolas estaduais Que existem municipais Que existem no município Tem que estar com o olho direto De quem? O prefeito tem que estar sabendo O que está acontecendo Dentro das escolas dele Só pra você ter uma consciência E ter uma noção De como é que está a situação No interior do estado Aluno andando com barro Até o Mocotó Mocotó, né? Não é nem tornozelo Até o Mocotó Andando com barro Até o Mocotó E aí em outra escola Aluno tendo que estudar Com poça de água No meio da sala Daqui a pouco a gente vai trazer pra você Essa denúncia Olha só Você que está acompanhando Do programa da comunidade Põe pra mim o horário aqui Põe pra mim o horário São 11 horas e 11 minutos Não acaba por aí A gente vai pro Jorge Teixeira Volta pra cidade Volta pra Manaus E traz um bueiro A céu aberto Um bueiro Que está causando Transtorno pros moradores Jorge Teixeira Inclusive uma casa lá Já está apresentando Rachaduras Quem vai trazer as informações Pra gente Ao vivo Pra gente As informações Desse bueiro A céu aberto Aqui foi a Patrícia Que foi fazer Né diretor Patrícia de Paula Foi fazer Patrícia de Paula Foi fazer Vai trazer as informações Pra gente Elane Castro Põe pra mim no ar Elane Castro Foi fazer Põe pra mim no ar Oi Márcia Nós estamos aqui No Jorge Teixeira Terceira etapa Na rua Pieirinhos Que é a antiga Por aqui E olha Encontramos aqui Um esgoto A céu aberto Que está trazendo Muitos danos Pro seu Valdemir Né seu Valdemir Exatamente O que a gente quer Dos órgãos públicos Que venham Completar a população Aqui Porque além de alagar O terreno Alaga a minha casa também Alaga a sua casa também Quando chove Transborda Deus o livre Transborda demais Entendeu Tanto aqui Como dos vizinhos Então o que a gente quer É que o órgão público Venha olhar pela gente O senhor me falou ainda agora Que inclusive está rachando Já tem rachaduras na sua casa Está rachando Tanto dentro Como no meu banheiro também Já tem rachadura Quer dizer Um dano material Complicadíssimo Porque compromete A estrutura da casa E aí Com certeza A escada tem que cair Exatamente E não é só isso Né seu Valdemir Tem o mau cheiro Tem Além do mau cheiro Traz esse Boeira só aberta E traz doença também A gente vai se aproximar Aqui Olha só Você pode acompanhar Aí é um esgoto A céu aberto Só tem uma tubulação Aqui no início E uma outra lá no final E aí tem o mau cheiro Absurdo aqui E quando transborda Como é que o senhor Fica aqui nessa situação Então quando transborda A gente É correndo da sala Para a cozinha Exatamente A gente levanta os imóveis E começa a botar água Para fora Que é perreio Seu Valdemir Com certeza A dificuldade é muito grande E tem também o perigo Com certeza O perigo é grande Que está rachando Aqui embaixo também Como você pode ver Tem crianças aqui Seu Valdemir As casas A água Invade as casas E é isso Márcia Eu volto com você Olha são 11 horas e 13 minutos Essa é a denúncia Que a Elane Castro Traz para a gente É uma denúncia Que vem lá Do Jorge Teixeira E segundo informações Aqui a Secretaria Municipal De Infraestrutura Já disse para mim Que já disse aqui Para a equipe Que o conserto O reparo desse bueiro Já está no calendário De obras Da Semif E é destaque Que a gente está trazendo Para você Que está aí do outro lado Liga para a gente Liga para a gente Quando você tiver algum problema Liga aqui para o programa Da comunidade Porque você é a voz Da comunidade São 11 horas e 14 minutos Você liga 3307 39 51 E 3307 39 52 A gente está aqui Esperando pela sua ligação Nosso WhatsApp Também está conectado com você 993 27 66 49 Alunos de 16 16 campos Do IFAM Instituto Federal Do Amazonas Denunciaram professores Por assédio sexual Olha só essa história As denúncias foram feitas Em 8 municípios do interior 8 municípios Quem conta as histórias Para a gente Essa história toda Para a gente É o Valdir Adriano Valdir As informações foram divulgadas Pelo site Intercept Brasil Conhecido por Divulgar informações De uso restrito Em todo o país De acordo com o levantamento Do site Cerca de 30 estudantes Aqui do Instituto Federal Do Amazonas Denunciam pelo menos 18 professores Por assédio E também Por abuso sexual Vale ressaltar Que a acusação Parte em 8 municípios Onde tem unidades Campos Do IFAM Pelo Amazonas A denúncia Já é de conhecimento Do Ministério Público Federal E também do Ministério Público Do Estado do Amazonas Que investiga o caso Juntamente Com a polícia civil De cada município Assim também Como conselheiros Tutelares Que atuam Naquelas regiões Essas denúncias Tiveram início Em 2013 Quando 7 estudantes De lá do município De Maués Que também fica No interior do Amazonas Formalizaram a queixa Contra um professor Daquela unidade de ensino Lá no município De lá para cá As denúncias Só aumentaram E hoje chegam A mais de 30 denúncias Contra professores Do IFAM Em nota O IFAM informou Que campanhas Estão sendo realizadas Em todas as unidades De ensino Do IFAM Tanto na capital Quanto no interior Contra o abuso E também o assédio Contra estudantes E que ele O próprio órgão Já apura A conduta Desses professores Juntamente com as autoridades Desenvolvidas No caso Volto com você Obrigada Valdir Adriano Que traz as informações Para a gente Estudo IFAM Tinha Escola Técnica Federal do Amazonas Eu fui aluna Da Escola Técnica Federal do Amazonas No curso de informática A gente até hoje Fala com todos os colegas E realmente É uma denúncia Que tem que ser apurada E tem que ser investigada A gente não pode Deixar isso passar não São 11 horas e 16 minutos Olha só Dezembro É um mês Que muita gente Se mobiliza Para poder fazer Ação social E ação solidária Principalmente voltado Para ajudar as crianças Que estão em situação De risco social Voltados para ajudar Os idosos Que às vezes Não tem ali Não só a companhia De um ente querido Mas também não tem O básico Para poder viver bem E a gente vai ter Uma ação solidária No fim de semana A Maria Eduarda Vai contar para a gente Como é que vai ser Vai ser ali no estacionamento Da Ponta Negra Eduarda Fica aí no T Bem no Tzinho Isso Conta também como é que vai ser Ação solidária vai ser no sábado Dia 7 de dezembro Às 5 horas da tarde No estacionamento da Ponta Negra Em frente ao anfiteatro Lá nós vamos estar arrecadando doações Para o Instituto Dr. Thomas Com o intuito de ajudar os idosos Nesse final de ano Nós estamos arrecadando Fraldas geriátricas Itens de higiene pessoal Roupas E o que mais vocês quiserem doar Nós estaremos lá A partir das 5 horas da tarde No sábado Arrecadando É o primeiro encontro Automotivo Solidário Então a pessoa que tem Aqueles carros bonitões Ou carros antigos Tudo isso vai ter A gente vai encontrar Lá no estacionamento da Ponta Negra Exatamente Vai ser a maior diversidade De carros No encontro já feito Nós esperamos cerca de 100 carros E esperamos toda a família Todo mundo Para ir lá prestigiar Conhecer Doar também Que essa é a parte mais importante Quais são as doações Que mais se precisa? Fraldas geriátricas Foi o que mais recomendaram Para a gente O que mais pediram Foram as fraldas geriátricas De tamanho M, G e GG Que são as mais caras Também São as mais caras Sim Além de ser as mais caras São as mais utilizadas Os idosos precisam trocar O tempo todo Então a necessidade Realmente é mais A maior necessidade É de fraldas geriátricas A maior necessidade E tem de higiene pessoal Também Sabonete, shampoo Cotonete Escova de dente Pasta de dente Essas coisas Mas essa doação De agora Do feirão automotivo Do primeiro encontro Automotivo Solidário É especificamente Para os idosos Para melhor idade Exatamente Porque tem muitas ações Que são para as crianças E tudo não Não é o caso de vocês Não é o caso de vocês As doações todas Serão direcionadas Para a Fundação Dr. Thomas Exatamente Então eu venho em nome Das Racing Girls Que é o nosso grupo Só de mulheres Racing Girls Racing Girls É o grupo só de mulheres Garotas da competição Exatamente Garotas da competição E vim em nome delas Convidar também Em nome da North Speed Anarquia Clube do Fusca Clube do Apala Clube das Brutas E dos antigos Como é esse Clube das Brutas? São os carros de off-road De trilha E são mulheres que pilotam? Não Homens também Ah, porque das Brutas? São os carros brutos Ah, os carros é que são brutos É, sim Tá ótimo Clube do Fusca Já veio aqui também Promovendo ações Lá na Ali em frente ao São Sebastião Ali, né No Ali na Praça de São Sebastião No centro da cidade Sim Vários eventos Então é uma junção De todo mundo Que tem carro bom Bonito Carro antigo Carro novo Carro arrumado Tunado Todo mundo vai estar lá Exatamente Se você quiser Chegue cedo Pra expor seu carro A partir das 4 horas Nós estaremos organizando os carros Pode A pessoa que quiser expor Pode ir lá Levem os donativos Por favor Esse é o maior intuito De que horas até que horas mesmo, Eduardo? Das 5 às 9 Da noite? Da 2 Da tarde Às 9 da noite A gente vai poder dar uma volta Nos carros das pessoas? Eu acho que sim Acredito que sim Acho que não Depende do dono Vai depender mais do dono do carro Se o dono fosse Robson Teixeira Meu marido Ele diria Não, meu filho Só olha e tire foto Dá a volta no meu carro E sem encostar Não encosta muito não Porque ele tá polido aqui Vai ficar digital Eu não quero digital no meu carro Exatamente Obrigada, Eduardo Obrigada, Márcia Obrigada por ter vindo Um grande beijo pra você Obrigada Um ótimo evento Olha só São 11 horas e 20 Já sabe Encontro marcado amanhã A partir das 9 horas Da manhã Não é isso? Até as 9 horas da noite 7 Ah, 5 da tarde Até as 9 horas da noite 5 da tarde Até as 9 horas da noite 5 da tarde Por causa do calor Por isso que vocês estão fazendo É aquele estacionamento Que é todo aberto Ali à direita Você tá indo na direção tropical Na frente do anfiteatro Então 5 horas da tarde Até 9 horas da noite São 11 horas e 20 minutos Você já ligou pra cá? Já tá participando Do programa da comunidade? Não ainda? Então liga Porque eu paro o que eu tô fazendo Pra poder falar com você O Porto de Alvarães O interior do estado Afundou E tá trazendo o maior prejuízo Aos moradores Quem conta os detalhes É o Marcelo Macedo Vai Marcelo É isso mesmo Esse porto já é antigo E existe há mais de 15 anos E já vinha sofrendo Com problemas na estrutura Essa semana Não suportou a carga E começou a afundar Parte do flutuante Já está debaixo d'água E está causando prejuízos Aos moradores Isso porque Este é o único porto Do município Que recebe os barcos E as mercadorias Que abastece as lojas Da cidade Um casal que tem Um lanche no local Perdeu tudo A prefeitura de Alvarães Já trabalha Para recuperar A estrutura O novo porto Já está sendo construído Mas ainda não tem previsão Para ficar pronto Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Marcelo Que situação Vocês viram as imagens? Traz a imagem pra mim De novo diretor Pra gente colocar aqui O pessoal de Alvarães Tá passando um aperreio Olha só as condições Do porto Menino O que é isso? A gente sai de Alvarães E vai lá pra Borba Tem telespectador Na linha do programa Da comunidade Alô Alô telespectador Alô Alô O que é que você traz Pra gente aí de Borba? Eu queria fazer uma denúncia Do prefeito de Borba Com um peixoto Como é que é? Repete pra mim Eu queria fazer uma denúncia Do prefeito de Borba Bom, o que é que tá acontecendo? O que é que o prefeito Tá fazendo? Ele Principalmente Eu queria saber Por que que ele não tem Médico na cidade Não tem remédio Porque vai verba pra lá E o prefeito Não faz Andamento de nada Quais são As pessoas As pessoas Que não querem Que eles Têm que vir aqui Pra Manaus E fica muito dificultoso Porque não tem Não tem dinheiro pra vir Denúncia Denúncia Que não tem Médico Não tem remédio É um programa Da prefeitura Que não tá funcionando É isso, morador de Borba? Exatamente E Eu queria falar Da denúncia Sobre ele Principalmente O O dinheiro Que ele tá investindo Tá investindo na fazenda dele Tá investindo na fazenda dele? Na fazenda dele Porque lá Na terra de Borba Ele tem fazenda Ele tem três fazendas Ele tá dematando a floresta Isso não pode fazer Isso não pode acontecer É que ele vai Vai a denúncia dele E realmente Vamos tomar uma providência Nós queremos saber Por que é o motivo? Obrigada, morador Fala com a produção Produção Pega a ligação Do morador de Borba Tem que apurar Ligar A primeira coisa que tem que fazer É manter contato com o prefeito E perguntar Sobre o projeto social De Borba De atendimento médico Dos moradores Que segundo a denúncia Aqui do morador Não tá funcionando E perguntar A situação dos gastos Do prefeito Tem que saber direitinho Isso aí, viu? Tem que questionar Do prefeito Que a gente tem que saber Que a história Como diz o Roberto Cabrini Tem vários lados Não tem só dois lados Tem vários lados Então tem que saber Quais são esses lados E ouvir todos os lados Envolvidos na história É assim que funciona Saímos de Borba Trouxemos agora há pouco Trouxemos agora há pouco Denúncia lá de Alvarã E a situação do porto Falamos de Borba Aqui no programa Da comunidade O morador ligou E tem denúncia também De Eiru Nepe E Eiru Nepe O prefeito tá sendo acusado De improbidade administrativa E enriquecimento ilícito Quem conta os detalhes É o Marcelo Bezerra Dessa vez O Ministério Público Do Amazonas Abriu um inquérito Para apurar suposto Enriquecimento ilícito Do prefeito do município Railan Barroso A denúncia indica Que Railan tem um imóvel Com valor incompatível Com o salário Que recebe como prefeito O promotor Tiago Leão Bastos Também solicitou Ao Tribunal Regional Eleitoral Do Amazonas Os dados Da declaração De bens Atualizadas Do gestor municipal A defesa do prefeito Deve se manifestar Em até Dez dias Obrigada Marcelo A propriedade administrativa Nunca acaba A gente sempre tem que ficar Trazendo esse tipo De denúncia aqui Põe pra mim ali A divulgação Ali as considerações Ministério Público E defesa da ordem jurídica Considerando que é função Institucional do Ministério Público Do MP Expedir notificações E considerando sendo necessário A eventual adotação De medidas instrutórias Olha aqui Isso aqui tudo é providência Que o Ministério Público Está tomando Por intermédio do promotor De justiça Que é a pessoa Que responde pelo Ministério Representação do Ministério Público E olha aqui ó Prefeito Railan Barroso Alencar Enriquecimento ilícito Um bem Possui um bem No valor de 5 milhões 5 milhões O bem que ele tem Olha aqui diretor Isso aqui gente O valor do bem Eu estou lendo errado Eu estou lendo errado 5 milhões Incompatível com o vencimento Correspondente ao mandato Ao mandato Eletivo 5 milhões Como é que um prefeito Compra um imóvel De 5 milhões De reais Qual o salário do prefeito Tem quanto mais ou menos O salário do prefeito Uns 20 mil 19 mil 18 mil Por aí Como é que compra Com um mandato Com um mandato Que são 4 anos Ele vai completar Os 4 anos dele Ainda ano que vem 5 milhões Depende do número de habitantes Então no interior É muito mais baixo Ainda o salário 5 milhões A não ser que você me diga Que ele é um empresário Daqueles espetaculares Tem ligação na linha Tem ligação Tem telespectador na linha Do programa da comunidade Enquanto o pessoal Faz a conta Ali em RUNEPÉ A gente vai voltar Para Borba Para falar com o pessoal De Borba Alô Borba Oi, bom dia Bom dia O que você traz Para a gente aí de Borba Em Márcio Eu só gostaria De que você Fizesse um favor Pela população Da cidade de Borba De denunciar O Oficimão Feixoto Lim Onde o mesmo Administra uma cidade Da pior maneira possível Denúncia do prefeito O secretário de saúde É o cunhado dele Olha aí Que gasta dinheiro A roda Aqui na cidade Uma tristeza Desfila de carro Desfila de moto E o outro cunhado É o responsável Por superar A resolução da cidade E ainda fica esfregando Na cara dos moradores Os bens adquiridos Que ele está dizendo aqui Desfila de carro Desfila de moto Na cidade É a cidade mal cuidada Sem remédio Sem atendimento Sem processo social Prefeito de Borba Simão Peixoto Estamos aguardando Uma manifestação Seus eleitores Estão insatisfeitos Com o senhor Vamos saber O que está acontecendo Aqui Por favor Entre em contato Com a produção Produção não Não precisa ele ligar Para a gente Nós vamos Nós precisamos Ligar para ele Nós precisamos Ligar para ele Providencia logo O telefone do prefeito Liga para ele Eu quero falar Com o prefeito Sabe o que está acontecendo Aqui Sabe o que está acontecendo Em Borba Estão reclamando Que o secretário É o cunhado dele Secretário de saúde É o cunhado dele Agora há pouco Nós recebemos aqui Que o morador Reclama O morador Lá do município de Borba Reclama Que o processo Que o projeto social Não está funcionando Então a gente Não deixa de receber Olha Os nossos telefones Estão congestionados Eu quero agradecer A audiência em Borba Obrigada a Borba Por estar ligando Para a gente Obrigada a Borba Os moradores de Borba Por estarem mantendo Contato conosco Agora aqui no programa Da comunidade Obrigada pela audiência Em Borba Além das ligações Tem o WhatsApp também Põe para mim aqui o WhatsApp Põe para mim aqui o WhatsApp Bom dia, Márcia Vocês precisam vir Ao município de Borba A prefeitura está superfaturando Na área da Secretaria de Saúde Na área da Saúde logo Vai ser responsável, viu? Isso aqui, ó Está matando gente indiretamente Quando tu desvia dinheiro da saúde Está matando gente indiretamente, viu? E quem está falando aqui É o morador O morador está denunciando E também da merenda escolar Também da merenda escolar E a cidade está sem luz A cidade está sem luz Vocês querem prova? Manda uma equipe para cá Para falar com a população Família do prefeito Simão Peixoto Lima Eles estão ricos e tal E tal Falando aí, ó Má administração Má administração Do dinheiro público A gente recebe denúncia De Manacapuru A gente recebe dinheiro De presidente Figueiredo Manaquiri Anori Por que que isso acontece? Por que que o ser humano Vai fazer Vai se candidatar A um cargo eletivo Vai trair a confiança Das pessoas Para ficar juntando dinheiro Que não é seu? É isso, produção? É isso que está acontecendo? Ministério Público Precisa investigar Um prefeito do interior Do estado Que está com um bem De 5 milhões de reais? Quanto tempo ele demorou Para juntar? Bora, produção? Cadê o cálculo? Cadê o cálculo? Me diz aí Vai Procura aí Quero saber Quanto é que Quanto é que ele ganha E quanto tempo ele demoraria Juntando o dinheiro dele Todo? Para poder juntar 5 milhões E num mandato Ele consegue comprar um prédio Um imóvel De 5 milhões Obrigando o Ministério Público A parar as coisas Que ele está fazendo Para poder investigar esse homem? Ah, pelo amor de Deus Enquanto Enquanto a gente está Enquanto a gente está esperando O cálculo da produção Vou trazer Denúncia de comunidade Denúncia de polícia Notícias de polícia Para você Aqui da capital Um homem foi executado Com quase 10 tiros De pistola E foi ontem à noite Da colônia Santo Antônio Zona Norte da capital 11h31 Põe no ar pra mim Na mão do policial militar Os estojos De pistola .40 9 no total Foram esses projetos Que tiraram a vida De Francisco Veloso Barbosa Que tinha 34 anos O técnico foi surpreendido Por homens que estavam a pé Esse foi o beco Por onde chegaram os assassinos Eles viram a vítima Caminhando aqui Pela rua União Se aproximaram do rapaz E já efetuaram diversos disparos O homem já caiu morto Ali no local Em seguida Os bandidos Fugiram aqui Pelo mesmo beco Por onde eles chegaram No colônia Santo Antônio Bairro onde o crime ocorreu Grande parte dos muros Das casas Carrega a marca De facções criminosas Que atuam na região Aqui é uma área De grande tráfico As pessoas falam pouco Mas a informação Que nós tivemos Foi que os elementos Aqui vieram pelo beco Chegaram aqui no local Todos encapuzados E efetoram os disparos E saíram aqui do local Pela pista principal Foi essa informação Que você ia passar Olha, você que está aí Do outro lado Me dá o horário Me dá o horário Me dá o horário, diretor São 11 horas e 32 minutos A gente tem telespectador Do programa da comunidade Na linha do programa da comunidade Põe no ar para mim Já está pronto para falar comigo Aí, diretor? Está pronto? Põe para mim o telespectador Para falar comigo Alô? Alô? Colônia Terra Nova Fala comigo aqui da capital Alô? Tudo bem? O que está acontecendo Aí na colônia Terra Nova? Alô? Estou ouvindo Alô? Porque aqui Passa o alô aqui Bom dia, Marcos Bom dia, tudo bem? Aqui na rua Santa Mônica Colônia Terra Nova 1 Sim Pode falar que eu estou ouvindo Denúncia recebida A produção coloca aqui Na agenda da gente Para poder ir lá E nesse fim de semana Ainda a produção Se esperta aqui Que a denúncia É de asfaltamento Pela metade A rua foi asfaltada Só pela metade Só que sabe qual que é o problema? Asfalta pela metade Começa a chover Destrói o que já foi feito Se não fizer o serviço completo E acabar o serviço Vai se perder Todo o dinheiro investido No asfaltamento Que não foi completado É essa que é a realidade Então perde dinheiro público Tem um WhatsApp diretor Para eu olhar agora? Tem um WhatsApp diretor Para eu olhar agora? Tem denúncia Mais um telespectador Na linha do programa Mais um telespectador Na linha do programa Lá do Viver Melhor Dessa vez Alô? Alô? Oi, Márcia Bom dia Tudo bem? Bom dia O que você traz Para a gente hoje aqui? Meu amor Aqui eu estou ligando Do Viver Melhor Que as autoridades Elas olhassem Pela gente Que está abandonada Aqui Márcia Não tem ônibus Márcia A gente sai De manhã Só chega a noite Passa mais de duas horas Os ônibus Tudo velhos Quebrados Márcia Qual é o Viver Melhor Que você está falando? Qual é o Viver Melhor? É da barreira Da barreira Meu amor Viver Melhor da barreira Da barreira Duas horas Para passar um ônibus Tem que mora demais E outra E quebra Márcia Quebra Quebra Só na hora que sai E tem Tem um pessoal aqui Da Torquato Que vai Tem um pessoal aqui Que mora aqui Nos condomínios Então só tem Duas linhas O 356 E o 358 E quando vem Do Terminal 2 Márcia Vem lotado Lopado Sem freio Márcia Não tem nem freio Não tem nem aquela Ela Tem que bater Com o motorista Parar Na parada Que não tem Aí passa da parada Ainda tem que andar Para poder chegar No destino Que você queria Produção Produção Transporte coletivo Eu falei isso Em janeiro O transporte coletivo Está entrando em colapso Eu falei isso No início do ano Não serve mais para nada O nosso transporte coletivo Isso aí É um serviço Um desserviço Que já foi avisado É um caos O nosso transporte coletivo Como é que a moradora Do Viver Melhor Lá para a banda da barreira Ele espera duas horas Para poder pegar o ônibus E quando pega o ônibus O ônibus lotado Todo quebrado Sem condições nenhuma De dar atendimento Deixa eu subir aqui Deixa eu subir aqui Espera aí Bom dia Márcia Janete Está dando bom dia ali Janete Liede Oi Márcia Manda um beijo para mim Para minha família Está todo mundo ligado no programa Gustavo Araújo Júnior Wellington Gabriel E Leida E Leida Familiares da Liede Obrigada Ligada Já corrigi Eles já estão preparados Já vão cantar aqui Suziele Lemos Bom dia Márcia Bom dia Suziele Um monte de like Um monte de gente gostando Aqui do programa E também ligado aqui No nosso programa Da comunidade Shot Real Cadê o boné? Espera aí Olha Quem quiser ganhar Aqui o boné Quem quiser ganhar o boné Fica ligado aqui No boné Que o boné Está até com a etiqueta Viu? Para provar Vem pra cá Vem pra cá Barbiguel E também O Dinho E aí Vamos cantar? Vocês já entraram aqui Já passaram a manhã Toda comigo Cantando Aquecendo o gogó Banda Obrigada Viu banda Pela paciência A banda Esse aqui Tem um cabelo Muito híbrido Sabe Isso aqui É piada interna Que acontece aqui Nos bastidores É híbrido Que é meio assim Carequinha Meio cumprido É uma coisa assim Como é que está A gente está de shows? Segunda-feira Tem um show de bar Segunda-feira Tem o Calamazon Tem também O Cargado Tem o Calamazon Centro Quarta-feira Tem também Faculdade de Conó Quinta-feira Tem o prediscer De jeito Onde é? Calamazon Onde é? Calamazon Calamazon É aquele Calamazon Da vida inteira? Isso É o mesmo Calamazon Sexta-feira Também tem o Terra Brasil Hoje a gente vai estar No Brasil Melhor que o Confeita De Manaus Sábado Pra galera curtir Tem muita coisa boa também Não tô lembrando aí Tem Boteco VIP Domingo tem forró de nós Tem forró todo dia A gente acompanha nas redes sociais De vocês? Shotreal Instagram Shotreal Facebook Youtube Tudo é shotreal Não é ideal É real Não é ideal não Olha Bora cantar? Vamos Tem música aí? Tem, tem Tem música aqui nesse cenário Hoje? Vamos voar Canta com o piscito Com as unhas Ei, meu Esse é shotreal Ao vivo do programa agora Vem, vem, vem Assim, assim, assim Vou tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Eu tô com um boy de AC Eu gosto até que eu ser gordo Mas tá brincando comigo Sento e recolo gostoso E tá perdendo é você Oi Oi, te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho Oi, te liguei Deve estar ocupadinho Oi, tudo bem Tô com outro contadinho Foi quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Foi quem mandou você brincar Eu vou sentar Vem Se é shotreal Bora, Tere, São Rei dos Cílios Varejão, beijo para a Yolani Eita, forró Se é shotreal Bora, Tere, São Rei dos Cílios Oi, tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero Não tá disponível Se eu abrir minha agenda Pra tu ver Eu tô com um boy de AC Eu gosto até desse doido Machado brincando comigo Sento e recolo gostoso E tá perdendo é você Oi E te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho Oi, te liguei Deve estar ocupadinho E tudo bem Tô com outro contadinho Oi, quem mandou você brincar Eu vou sentar Eu vou sentar em outro lugar O que mandou você brincar Eu vou sentar Vem Eita, forró Se é shotreal Tô vivo do programa agora Vamos embora Maromba Suplemento Bora, Hugo Cadê Biazê Fitness? Uma curva de shot real Tá ligadinho aí, hein? Vem Olha, se liga aí, malvada Porque agora eu vou mandar Som diferenciado Que vai te fazer dançar Barbiguel tá no comando E vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante Vai entrar na mentirão Ritmo contagiante Vai entrar Vem, vem Eu não vejo assim Revoluinho Ritmo agressivo Cento e cinquenta Fluinho Levando levadas Que você nunca ouviu Revoluiu Pela brisa Na vibe do Kevin Cris Que o tampazão Que te faz mexer Te faz mexer Te faz mexer Você já não linsa No PPG Pode começar Descer, descer E pode começar Descer, descer E pode começar Descer, descer Pode começar Mexer Vai Choque real Vem Olha, se liga aí, malvada Porque agora eu vou mandar Som diferenciado Que vai te fazer dançar Barbiguel tá no comando E vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Vem, vem Revoluinho Ritmo agressivo Cento e cinquenta Fluinho Levando levadas Que você nunca ouviu Revoluinho Pela brisa Na vibe do Kevin Cris O tampazão Que te faz mexer Te faz mexer Te faz mexer Ou seja, no Lins ou no PPG Pode começar Descer, descer Descer E pode começar Descer, descer Descer E pode começar Mexer E pode começar A mexer, vai Eu acho que a Márcia nunca Aqui no forró Menino, não fala Não fala coisa que tu não sabe Eu acho, né Gente, que isso Isso é bullying Que tô fazendo Esse menino tá insistindo Léo, eu vou te botar Numa enrascada Que tu nunca mais vai querer Sair da tua vida Qual é a próxima? Bora Eu vou mostrar meu forró É agora Na próxima música O som maior Vamos fazer das antigas Pra você É o short Das antigas Mano, te dar um sorriso Tu me dar um beijo E vai virar minha cabeça Vai perder o medo Vem, vem, vem Tá com medo de amar É E tá com medo do amor E daí Deixa a página virar É Deixa o coração E você abrir Vem, vem Quando eu te dar Um sorriso Tu me dar um beijo Vai coleguinha E vai virar minha cabeça Vai perder o medo Vem, vem, vem E tá com medo de amar É E tá com medo do amor E daí Deixa a página virar É E deixa o coração Em força E abrir E vai beijando A minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento Educaria o que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento Educaria o que a gente fez Vem, vem E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E tudo em você É novo E quem vai te descer Bora Márcia E tá com medo De amar É E tá com medo do amor Dois provas pra cá E deixa a página virar É Deixa o coração Em força E abrir E vai beijando A minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento O movimento O carinho que a gente fez Bora Daniele Obrigado aí pelo carinho Ouviu? Se arrebenta Show de real E vai rolando o sentimento